E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe um vídeo aqui para falar da diferença entre a área de trabalho e a área de transferência do sistema Windows ou de outro sistema operacional qualquer, do Linux, do Mac. E vamos lá esclarecer então. A área de trabalho de um sistema operacional como Windows, como Linux, é essa tela principal aí do sistema que você fica quando o computador liga, quando inicia. Igual aqui no Windows, tem essa imagem de fundo, tem os ícones principais aqui, tem o botão de iniciar, a barra de pesquisa, alguns acessos rápidos, o relógio. Enfim, isso é a área de trabalho. Ela é só mais um endereço dentro do HD ou dentro do SSD, assim como qualquer outra pasta, qualquer outro diretório do sistema. Por exemplo, quando eu abro aqui o explorador de arquivos do Windows, eu posso ver aqui nessa coluna da esquerda, todos os endereços, todas as pastas, os diretórios que o sistema Windows contém aqui no meu computador. Então tem lá o disco C, tem o disco D, tem a pasta imagens, que na verdade fica dentro do disco C, mas enfim. Tem a pasta downloads e tem a área de trabalho. A área de trabalho é um espaço dentro do computador, um espaço dentro do HD ou dentro do SSD, se você estiver usando um SSD, onde estão guardados alguns arquivos e programas aí. Certo? A área de trabalho, então, para resumir para o sistema operacional, ela é uma pasta. É uma pasta do sistema que pode guardar arquivos diversos. Agora, a área de transferência é um espaço dentro da memória RAM, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, a RAM ainda é usada como memória temporária aí. Eu não sei no futuro que tipo de memória vai fazer esse papel nos computadores, mas até o final de 2020 que nós estamos agora, é a memória RAM que faz esse armazenamento temporário aí para um sistema operacional funcionar, ou um programa funcionar. Então, a área de transferência é um espaço da memória, não do disco, não do SSD, e sim da memória RAM, onde ficam armazenadas coisas temporárias. É onde fica armazenado o famoso Ctrl-C, quando você dá um Ctrl-C em um arquivo qualquer. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse arquivinho de texto que está aqui na minha área de trabalho. Se eu clicar com o botão direito do mouse nele, e ele me dá as opções, e eu for aqui na opção copiar, é o mesmo que clicar nele e apertar Ctrl-C no teclado, certo? O que eu fiz? Eu mandei ele para a área de transferência. Agora ele está lá guardadinho. Quando eu for dentro de uma outra pasta qualquer, e der Ctrl-V, ou colar, ele vai ser tirado da área de transferência e jogado para aquela outra pasta também, uma cópia dele. Beleza? Essa é a diferença básica. A área de trabalho é a tela inicial que você mexe aí no seu computador, do sistema operacional que você usa. A área de transferência é um espaço temporário da memória RAM que o sistema usa para guardar os Ctrl-C para depois dar Ctrl-V. Tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre a área de transferência do Windows, mostrando uma ferramenta aqui do Windows 10 para você armazenar vários Ctrl-C ao invés de um só por vez. E aí você pode ir dando Ctrl-V em coisas que você deu Ctrl-C lá no passado. Dê uma olhada aqui, espero que goste. Se gostou desse vídeo aqui também, deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais. E eu espero você nos próximos vídeos. Valeu!